Vencedor do concurso Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, o programa Banco de Preços compara as notas fiscais eletrônicas emitidas por empresas, órgãos públicos e pessoas físicas. Referência de preços rápida, transparente e competitiva em licitações públicas, o software surgiu de uma parceria entre os governos da Bahia e do Amazonas. Essa solução é um benchmark, ela é constituída das melhores práticas de pesquisa, de tratamento estatístico, de forma a você poder ter essas informações disponíveis para que o Estado da Bahia pudesse alimentar o Banco de Preços do Estado. Toda pesquisa é eletrônica, sem uso de papel. O programa já ajudou a economizar 36 mil reais por ano só com copos descartáveis. No caso do café, o preço da unidade caiu de R$ 6,88 para R$ 4,52. É economia anual de quase R$ 500 mil. A vantagem de você ter o melhor preço é você saber como é que o mercado está se comportando em relação aos preços de cada item. É você poder cotar qualquer coisa. O Estado pode cotar um produto que ele não tem o costume, não tem aquela coisa rotineira de comprar.